oi sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem não me conhece meu nome é leandro betinho e hoje o pessoal eu vim trazer a segunda parte do vídeo onde eu mostro as minhas revistas herói lá dos anos 90 tá eu mostrei algumas ali no primeiro vídeo e agora vou dar continuidade então vamos lá pessoal vou mostrar pra vocês aqui a número 24 para quem não assistiu o primeiro vídeo é só clicar aqui nesse cartão está aparecendo em 5 o 24 deixa eu ver se não está colado ó 24 é essa aqui contra a capa né contra a capa com quase todas elas é a mesma coisa mostrar pra vocês um pouquinho opa e matérias é como eu falei no primeiro vídeo a maioria dessas revistas tinha matérias sobre cavaleiros do zodíaco se vocês pegarem uma revista dessa e folhearem ali é vocês vão perceber que tem bastante matéria sobre cavaleiros do zodíaco tem algumas aleatórias aqui como outras matérias sobre quadrinhos né americanos mais noventa por cento é sobre cavaleiros do zodíaco ó número 26 contra a capa mesma coisa ó cavaleiros do zodíaco pessoal como eu falei no primeiro vídeo é melhor então tá um pouco ruim tá por isso que eu tô gaguejando um pouco pra falar peço desculpa já se vocês ali não estão conseguindo entender direito que eu tô falando então assim pessoal aqui ó ó tem uma matéria coisa rara em dragon ball aqui é coisa rara opa deixa eu tirar esse anúncio aqui cavaleiros do zodíaco ó bom pessoal é esqueci de falar que a revista herói ela acho que do número agora não me recordo qual número exato mas de um número pra frente ele virou ali eles incluíram o gold então ele ficou herói herói gold e mudou ele mas continua a mesma coisa essa é essa é a número 28 ó cavaleiros do zodíaco como sempre bem bacana aqui pegar se tem mais alguma matéria diferente aqui saca dos x-men vamos ver se tem mais uma coisinha aqui ó e fala não sei não sei não sei o que é bom essa aqui foi número 28 né vamos pular para 32 agora tem o chum cavaleiros do zodíaco né novamente a contracapa é bem bacana pessoal tá fazendo alguns aqui é uma propaganda né sobre alguns bonecos e carrinhos do inspector ó que bacana isso aqui ou se eu pudesse ter até hoje a gente tinha um monte de brinquedo coisas bacanas é dos anos 90 né e a gente acabou perdendo é porque a gente era criança então cuidava né mas tinha muita coisa legal naquela época claro não era tão barato assim alguns pais não conseguiram comprar né mas assim basicamente pessoal tinha muita coisa bacana nos anos 90 ó essa já número 36 aqui tem propaganda sobre alguma coisa relacionada a cavaleiros do zodíaco que estava fazendo muito sucesso nos anos 90 e aqui pessoal curioso uma capa que não vem nada relacionado aos cavaleiros do zodíaco quer dizer mais ou menos né aqui no cantinho que seja vão ver que tem um eu sei aqui mas não é exclusivamente essa capa feita só sobre cavaleiros do zodíaco mas aqui já no início vocês encontram que o shiryu uma matéria sobre a voz do shiryu um dublador no caso né aqui já tem a matéria da capa essa número 45 só vou dar uma aceleradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo 55 a outra capa são é mostrando várias edições anteriores né aqui pessoal tem o google que tem algumas matérias eu acho que acredito da época que estavam falando sobre jurado é tinha o o street fighter que estava passando no sbt fly que acima no mundo aí estava vindo em seguida não tinha só os cavaleiros já foi começando a chegar outros animes e tal que começaram a fazer sucesso também ó tem uma matéria de chorar tudo aí tem saiu saiba maior net acho não é errado macross 7 eu não sei se é assim que pronuncia samurai warriors ó que dá pra ver aqui número 60 contra capa outras edições número 74 que ele já mudou um pouquinho acredito eu que mudou de editora não acho que incluiu mais uma editora para fazer as revistas ó contra a capa que legal aqui pessoal já estava entrando uma outra fase da revista a trazendo outros heróis é os cavaleiros do zodíaco já estavam perdendo espaço na as matérias que já está trazendo outras matéria aqui se nota pela capa que já não tem nada a ver com cavaleiros do zodíaco essa número 77 que já traz umas matérias sobre terror nacional aqui já vai de uma matéria sobre guerreiras mágicas de rei e sei lor bom que eram animes que é de um chegado no brasil né estavam fazendo sucesso também essa número 79 aqui saúl ai wars que era um anime bacana essa número 90 e aqui tem uma é uma propaganda de tucu satsu vou acelerar um pouquinho para mostrar que você é só que é uma matéria sobre então isto leva que estão um pouco de de guerreiras mágicas de rei e samurai warriors ó que já vem é dragon ball estava chegando no brasil no caso acho que eu tinha chegado ali é no sbt não sabe animar o outro bacana pessoal essas vistas aqui era um um único meio que a gente tinha saber as notícias sobre os desenhos heróis animes e eram exibidos no brasil ó número 92 essa aqui mas tem cavaleiros tudo o perdão pessoal cavaleiros do zodíaco vamos começar a falar da matéria aqui sendo um aqui ó pessoal sendo um era um é um anime bem legal é uma linha que é para para meninas é mais tudo marmão junto a desistir sendo bom pessoal essa revista aqui ela traz algumas matérias diferentes né sobre alguns heróis americanos sobre matérias sobre séries da época como um arquivo x bem diferente do que o do que o pessoal estava acostumado ou essa número 94 o arquivo x matéria sobre arquivo x que já vem a 95 sobre furar aqui uma matéria bem bacana furar mas aqui tem outras matérias na capa os paulo que enfim era uma sala pessoal que agora vem a 97 atrás ele traz algumas capas de outras edições nessa capa aqui traz matéria sobre ser um batman está chegando a ativar no final da saga de átice de cavaleiros do zodíaco e algumas coisas sobre games aqui como eu mostrei para vocês aqui é legal ea última pessoal e não menos importante traz uma matéria sobre cavaleiros do zodíaco para variar né de volta às origens é uma capa legal acho que acredito eu que essa arte que não seja posso enganar mas eu acredito que seja de fãzines japoneses da época lá dos anos 80 90 e não é uma arte original mas se eu tiver enganado vocês comentam aí e essa é um número 99 só eu não sei não lembro que comentem aqui quantas edições a revista herói teve não lembro mesmo mas eu vou ainda concluir essa essa coleção mas pelo motivo da nostalgia mesmo tá são revistas revistas ali que às vezes você encontra ali não sei por um real são revistas ali para muita gente e relevante né mas para quem viveu os anos 90 ali cavaleiros do zodíaco furado ser um um é samurai warriors é enfim todos aqueles animes e desenhos que passavam nos anos 90 isso daqui é muito nostálgico o pessoal é no próximo vídeo vou trazer outras coleções né eu tô fazendo uma salada aqui de vídeos eu trouxe vídeos sobre jibis é um 70 e 80 de bis nacionais mangás entre outras coisas e agora eu trazendo um pouco das minhas revistas sobre heróis animes é enfim tudo que que era sucesso ali nos anos 90 tá espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários aqui uma sugestão algo que vocês queiram falar tá não esqueça de deixar o like também se inscrever clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos também me seguir lá no instagram é tanto perfil pessoal quanto do canal os dois links vão estar aqui na descrição então me sigam lá que eu sigo você de volta então é isso pessoal obrigado a todos um abraço e ela e aí e aí e aí